Olá, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem gerar um cartão MPNet através da aplicação da caixa direta. Aqui enganei-me o código. Então vou desbloquear a aplicação, como vocês podem ver. E agora vou ao menu, depois vou andar para baixo até onde diz cartões MPNet. Tenho aqui a opção de escolher o cartão, o meu já aparece com o MPNet porque é a partir daqui que eu costumo gerar os meus cartões de MPNet. Depois podem escolher aqui um comerciante, uma compra ou um comerciante de várias compras, é como vocês entenderem. Eu vou escolher um comerciante ou uma compra, só mesmo para o teste. Para que eu não, por exemplo, teste. E o valor mínimo para gerar um cartão é 5€, por isso eu vou por aqui também 5€. Tocam em continuar. E pronto pessoal, já gerei o cartão MPNet, depois aparece esta informação que vocês têm que ler se quiserem. Eu vou tocar em OK. E por trás aparece o cartão, eu aqui acabei por desfocar por questões de segurança, mas aparece o cartão com os dados todos e vocês já o podem utilizar. É tudo por hoje, peço de ter ajudado. Até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!